O evento de Ibaté realiza a 4ª Ibaté Cup Pan-Americana de Futebol, fase internacional. São delegações de oito países e mais de mil profissionais, entre árbitros, jogadores e comissões técnicas. A competição é entre as categorias sub-12 até sub-16. Além das partidas, o evento cria a interação entre jovens de culturas diferentes. A interação das culturas, né? Porque você vê, hoje nós temos aqui Chile, Bolívia, Paraguai, tem um time do Benfica, de Portugal, portuguesa de desporto, que é bem famosa em categoria de base, né? E para a cidade isso é muito importante, porque interage as culturas. É uma grande oportunidade, né? Para esses jovens não só mostrarem um bom futebol, mostrarem disciplina, respeito à prática esportiva, quanto também a execução de uma prática de saúde e bom estar, né? E tendo essa interação, o importante é que também aqui tem sempre o olheiro de clube. E em outras edições, daqui da própria cidade, já temos quatro atletas nossos que já chegou, já hoje já está contratado com clubes profissionais. O nível de qualidade dos clubes está bastante elevado e eu vejo que em determinadas categorias você não pode nem dizer, nem indicar qual vai ser o campeão. Desde o primeiro momento até agora estamos participando em um torneio muito importante. A participar com o Corinthians, a final com o Corinthians, há dois anos atrás, e é uma competência muito boa. A final da quarta Ibaté Cup Pan-Americana de Futebol acontece neste sábado a partir das 8 horas da manhã no estádio municipal de Ibaté.